e o resultado da delícia de hoje é um delicioso bolo pão de mel e esse aqui está com prestígio pessoal recheio de coco espero muito que vocês curtam quer ver o passo a passo fique ligadinhos com o nosso vídeo e vamos aqui começar com o nosso recheio um delicioso recheio de coco e vamos utilizar duas latas de leite condensado ou duas caixinhas vamos usar também uma caixinha de creme de leite e vamos usar também aqui tem os 200 gramas de coco focos mas você pode usar coco médio coco fino e vamos ligar aqui o nosso fogão vamos deixar ele apenas cremoso tá então a gente vai mexendo aqui e eu volto mostrando para vocês o ponto que eu vou tirar porque se a gente deixa um pouquinho mais às vezes ele acaba e acaba até ficando de enrolar né que vocês sabem que depois que esfria principalmente esses recheios de coco e é assim com essas bolhas a textura é essa aqui vou desligar o fogão pode ver que até espirra pulo um pouquinho aí do nosso recheio também que a gente precisa ficar atento também é com essa textura transferir para esse refratário um plástico por cima para não criar película e agora vamos assar e agora vamos fazer nossa massa se você quiser também você pode fazer essa massa na mão ou no liquidificador fica aí a critério de vocês bora lá aqui e vamos utilizar para o nosso bolo né de pão de mel 3 ovos inteiros aqui eu tenho meia xícara de açúcar vascavo vou dar uma batidinha aqui só para não levantar aí o pózinho de chocolate e aí e aí e aí e aí e aí agora aqui aqui vocês podem ver também ó que gruda um pouquinho na lateral da farinha que é normal né ó então desgrudo aqui mexo olha nossa massa que linda aqui fica transferir toda a nossa massa para essa assadeira aqui tem um fundo de papel manteiga assadeira de 20 por 7 tá então bora lá assar 30 a 35 minutos a 180 graus mas se você tiver dúvida tá ali tô ali se tiver esse bolo quase prontinho ali como que ficou cremoso então assim quanto mais a gente deixa no fogo né cozinhando lá mais nosso recheio vai ficar firme divido aqui ao meio então bora lá rechear aqui o nosso bolo aqui eu já desenformei já esfriou coloquei esse plástico aqui para fazer a montagem e olha a nossa massa que linda três discos nossa massa super fofinha nosso bolo pão de mel começa aqui pelo primeiro disco aqui na parte de baixo eu vou me descer aqui com uma caldinha coloquei leite achocolatado e um tiquinho de canela mas fica aí a critério de vocês aí então como o nosso bolo pão de mel vai ser gelado estou umedecendo a metade do recheio tentei dividir aqui ao máximo certinho para ficar uns queimadas bonitas espalhando aqui pessoal vou deixar só um pouquinho na geladeira e já vou cobrir ele o nosso bolo porque o recheio é firme quando o recheio é um pouquinho mais mole a gente deixa mais um pouquinho na geladeira para que ele possa aí ficar a dele é o bolo olha a nossa massa ficou muito fofinha uma massa fácil de fazer vou repetir para vocês que a parte as cinco colheres de sopa de mel acabou não gravando eu dei uma olhada no vídeo da massa aí que eu vi a tigelinha estava do lado e na hora que eu pus não gravei a câmera não gravou né que às vezes eu bato a mão às vezes eu vou falar alguma coisa acho que estou gravando e converso aí sozinha então tem cinco colheres de sopa de mel também que não foi registrado aí e aqui nosso último apertando aqui deixa eu puxar isso aqui mostrando para vocês nossa massa umedecer aqui novamente vai para a geladeira só um pouquinho e a gente segue com uma deliciosa cobertura aí para o nosso bolo a sugestão de hoje um bolo pão de mel de prestígio pessoal para quem gosta aí de coco mais uma opção aí do bolo pão de mel geladeira e a gente já volta cobrindo com a deliciosa um bolo pão de mel tirando aqui vocês podem ver que pega até um pouquinho aqui tem 250 de chocolate eu estou usando cobertura não vou colocar a caixinha toda não vou deixar aqui com 150 de creme de leite estou utilizando chocolate Karate da Puratus um chocolate de uma cobertura ele não é chocolate nobre ele é cobertura e é uma delícia vou mexer aqui e dessa maneira aqui eu já vou pôr no bolo quem quiser deixar esfriando um pouquinho para ele encorpar mais ele vai ficar mais encorpadinho eu já vou pôr assim mesmo já vou trabalhar com ele assim ótimo para fazer as casquinhas do pão de mel maravilhoso uma cobertura com sabor delicioso eu vou cobrir aqui todinho aqui ele já está pegando no bolo porque meu bolo está geladinho então ele já vai fazendo a casquinha por esse motivo já até fez a casquinha mas porque meu bolo está geladinho agora eu vou ajeitar tudo aqui já volto mostrando para você passei aqui no bolo e aqui coloquei nesse saquinho aqui de confeitar um pouquinho também vou fazer uns risquinhos aqui na parte de cima para enfeitar aqui o nosso bolo acerta aqui a base e olha que lindo aí ficou a nossa ganache um pouquinho de coco aqui na base do nosso bolo já que o nosso bolo é um pão de mel de prestígio e está pronto o nosso bolo muito rápido muito fácil de fazer e que fica uma delícia quer deixar montado na assadeira você também pode e olha aí o nosso pão de mel de hoje um sabor delicioso pão de mel de prestígio para vocês verem como que fica esse bolo por dentro bolo super fofinho e o resultado de hoje nosso bolo pão de mel recheio de coco inspiração no prestígio espero muito que vocês tenham curtido muito obrigada a todos que chegaram até o final deixar aquele joinha que ajuda muito o canal fiquem com Deus e até o próximo vídeo